Olá, crianças! Vamos para mais uma aula, que é a aula de hoje, a aula de número 162, uma aula de Matemática e Ciências da Natureza, e nós vamos falar dos casarões de Feira de Santana. Na aula anterior, de Ciências Humanas, a Pró já começou a conversar com vocês, a Pró apresentou para vocês os prédios das igrejas, das igrejas tradicionais, históricas aqui de nossa cidade, e a gente já começou a analisar a estrutura, a arquitetura dessas igrejas, a Pró já mostrou para vocês como eram as construções de antigamente, fiz um convite para vocês, para vocês observarem, quando forem ao centro da cidade, observarem as construções antigas, ainda temos algumas construções. E aí, como a Pró falou com vocês, essas construções mais antigas aqui da nossa cidade, quem, os donos dessas construções, algumas dessas casas não podem ser reformadas, ou demolidas, destruídas, para o dono dessas casas antigas. Algumas delas, que são tombadas como patrimônios de nossa cidade, elas, para serem reformadas, elas só podem ser reformadas se for para manter a estrutura dela intacta, como se fosse antigamente. Então, não pode modificar o formato da casa. Também não pode demolir, não pode construir outra coisa no lugar. Tem que respeitar aquela construção. E aí, como a Pró foi falando com vocês, das igrejas, que a Pró apresentou, a Pró falou que algumas têm arabescos, algumas têm alguns formatos, tem algumas formas diferentes. E aí, nessa aula, a gente vai precisar lembrar e observar um pouquinho dessas coisas também. Certo? Então, para a gente começar a nossa aula, o que a gente vai observar para a Yane? Então, aí na sua casa, observe aí os objetos da sua casa. Observe aí os objetos da sua casa, aquilo que está perto de você. Por exemplo, um copo, um cone. Claro que ninguém vai ter um cone, eu acho, dentro de casa. Mas você já viu um cone desse aí na rua. Uma mesa, uma bola e uma janela. Então, a Pró colocou aqui essas coisas aleatórias, mas é na sua casa. Você pode observar a porta, você pode observar a televisão, a bacia, o balde. O que mais vocês podem observar? A cama, o guarda-roupa. Então, observe aí esses objetos, as coisas que estão em suas casas. Então, como a gente pode ver aqui, o formato do copo é diferente do formato da mesa. O formato do cone aqui de trânsito é diferente do formato da bola. E a bola é diferente do formato da mesa. Então, cada coisa que está à nossa volta, elas têm um formato. Elas têm formatos diferentes. E elas lembram, por exemplo, se a Pró fosse, passasse aqui uma tinta, aqui nessa parte da mesa, na tampa da mesa. E a gente fosse carimbar num papel, no chão, na parede. Qual formato essa mesa mostraria para a gente? Qual formato ela teria aqui? Quando a gente observa aqui, por exemplo, esse cune, qual forma geométrica a gente observa nele? Qual forma geométrica a gente observa nessa janela aqui? Nessa janela tem dois, né? Tem esse aqui de fora e tem esse aqui das portas, das portas não, das bandas da janela. Como é que dá o nome disso? Dos lados da janela? Acho que é assim, né? Ajudem a Pró aí, coloquem aí nos comentários. Não, Pró, acho que é bandas. Enfim. E aí aqui também o fundo do copo, né? Se a gente passar uma tinta no fundo do copo e carimbar um papel, vai sair uma forma geométrica. Se eu observar esse copo também, ele vai ter um outro formato, né? Então, como a Pró já falou para vocês, as coisas que estão à nossa volta, elas têm uma forma, têm um formato, né? E aí a matemática, ela tem algumas formas básicas, né? Que dão origem aos objetos, né? Como a Pró falou, aos lados dos objetos. Então, por exemplo, né? O carimbo do copo que a Pró falou com vocês, né? Ele, a gente vai encontrar um círculo, por exemplo, né? Um dado, por exemplo. Se eu for pintar um lado do dado e carimbar um papel, ó, vai ter um formato de um quadrado. Um retângulo, que era a mesa lá, ó. Essa mesa que a Pró falou para vocês. Deixa eu voltar aqui. A mesa, ó. Se eu carimbar essa parte da mesa, eu vou encontrar um retângulo, né? E o triângulo, ó. Se eu for, por exemplo, ali o cone não. Não, porque o cone, ele tem um formato, ele tem altura, ele tem profundidade, né? Ele tem mais dimensões. Aqui o triângulo só tem um... Ele é plano, né? Então, aqui a gente vê, ó, que os objetos que estão à nossa volta, eles lembram essas formas geométricas planas, né? Então, como a Pró falou, a nossa volta aí, a gente observa vários desses formatos em nosso dia a dia. Então, a tela aqui do meu, do notebook, do computador em que a Pró estava gravando essa aula, ela tem um formato retangular, né? A tela aqui também do slide, ó, deixa eu pegar a canetinha mágica. Olha só, também, ó, o slide tem um formato retangular, né? Se a gente for observar, por exemplo, o bolo, né? O lado aí do armário, a porta da nossa casa, ela também vai ter um formato, uma forma geométrica, certo? E aí, pensando nisso, né? E lembrando que o tema da nossa aula de hoje envolve os casarões de nossa cidade, a Pró vai pedir para vocês observarem, a Pró vai falar para vocês um pouco dos casarões e também nós vamos observar essas formas geométricas. Será que a gente vai encontrar formas geométricas aí nesses casarões, né? Será que a gente vai conseguir identificar? Então, fiquem de olho aí, ó, atentos para vocês observarem. Olha só, vamos observar alguns casarões antigos de feira? Será que conseguiremos identificar alguma forma geométrica? Então, é isso que a gente vai fazer. Vocês vão ser pequenos detetives. Então, observem aí essa imagem, né? Olha só como é antigo. E essa foto aqui é do casarão Fróis da Mota, né? É um casarão bem antigo de nossa cidade, ele foi reformado, né? Marca um período da arquitetura daqui de feira, né? Que é a ciência de fazer, de construir os prédios. Então, observem aí. Então, observando essa imagem que a Pró pegou aí para vocês. Vocês conseguem observar alguma forma geométrica? Quando a Pró fez a aula, a Pró não tinha, não tinha, olha, percebido. Mas tem, além da que a Pró grifou aqui para vocês, né? Marcou. Então, ainda tem uma outra, né? E aí, vocês conseguiram identificar? Vou mostrar, hein? Olha só as janelas, né? Os janelões dos casarões. Qual é o formato que eles têm? Como é o nome dessa forma geométrica? São os retângulos, né? Então, olha só o casarão como é. Então, esse lado daqui é igual a esse lado. E esse daqui de baixo é igual a esse, né? Então, tem os lados opostos que são, olha, dois opostos que são iguais entre aqui. Além disso, tem esse aqui que a Pró não tinha observado, olha, mas lembra um triângulo, né? Olha, a parte de cima de um triângulo. Então, a Pró identificou aqui, olha, os retângulos. Então, se você tiver com o seu caderno aí, você faz o formato do retângulo e, se puder, escreva o nome, olha, retângulo. Tá bom para você lembrar direitinho. Beleza? Vamos para a outra foto, olha. A foto do casarão, ele foi reformado, olha, como ele era antigamente. E aí, ele foi reformado, né? Ele ganhou mais algumas estruturas. Olha só. A gente continua observando aqui os retângulos, né? Ó, aqui já no telhado, a gente observa, ó. Nessa aqui, a gente não observava tanto, né? Ó, acho que aqui é a outra faixa, é o outro lado da casa, né? Aqui a gente já observa o triângulo, ó. Dois triângulos aqui, a gente está observando. Além disso, a gente observa também os janelões, como a Pró falou, ó, que são retangulares, tá certo? Olha só, ele aí, mais uma vez, atualizado, né? A foto de atual. E aqui, ó, nesse aqui, a gente observa o coco, né? Que não é a estrutura da casa, mas é só o pé de coco. Só para vocês perceberem que na natureza também, como a Pró já falou para vocês, a gente observa também formas geométricas, tá bom? Então, aqui, ó, nessas colunas dos casarões, a gente também percebe, né? O cilindro, na verdade, não é uma forma plana, aí já é uma forma não plana, né? Porque ele tem, ó, ele não é, não é, não, ele tem mais de uma dimensão, né? Ele tem altura, olha só, né? E também a gente vê nos janelões aqui na porta também o retângulo. Nessa aqui, nessa imagem, você consegue ver alguma forma geométrica? Se consegue aí, desenha no seu caderno ou sinaliza aí com o dedinho na televisão. Tem vários, né? Do mesmo formato. Então, a gente vê aqui, ó, um retângulo que é a porta. O próprio quadro que está aqui sendo exposto, ó, tem um formato retangular também. Aqui, ó, na mureta, eles deixaram vazado aqui e é um retângulo, né? Aqui também tem outra forma geométrica, ó, que é que depois vocês vão aprender o nome dela, bom? Hoje a gente vai ficar só com essas básicas. Então, essa casa aqui, ó, é um outro casarão, né? Casa de Arthur Froge da Mota, parente do outro lá que a própria louca. Que é chamada, né? Era o Pequeno Príncipe, o prédio do Pequeno Príncipe. E aí tem uma curiosidade nesse prédio, ó. Nesse casarão aqui, já funcionou um órgão federal, já funcionou a escola de música, Já funcionou uma escola, né? Que era a escola Pequeno Príncipe, que aí vários adultos de hoje, vários adultos já estudaram nessa escola. E também funcionou por um tempo a Secretaria de Educação aqui de Feira de Santana, né? Por algum tempo funcionou lá. Então, olha só, será que nessa foto daí, antiga, né? A gente consegue ver alguma forma geométrica? Será? Vamos ver? Então, a gente vê aqui, ó, um formato triangular aqui. Olha só, perceberam? É porque está meio de ladinho a foto, né? Também, ó, tem um semicírculo aqui, ó. Essas colunas aqui, a gente observa um semicírculo. Na foto. Quando a gente entra no prédio, ele tem um arco mesmo, né? É como se fossem portas, né? Passagens, a gente consegue passar por ali, tá bom? Mas aqui na imagem, a gente observa semicírculo. Então, antigamente, na Secretaria de Educação, eu acho que estava por aqui o gabinete do secretário, né? Aqui a gente entrava para pedir informações, né? Fazer despachos de materiais. Então, era aqui a Secretaria de Educação. Tá bom? Olha só, aqui, ó, como a Pró falou com vocês, tá vendo? Lá na foto, a gente via só até aqui. Aí, parecia um semicírculo, né? Mas eram essas passagens, ó, que tinha lá, tá bom? Aqui a gente vê um retângulo, certo? E aqui o losango, ó. Que legal. Depois a Pró explica para vocês o que é o losango. Vai aparecer aqui no jogo, que nós vamos fazer já já. Esse casarão aqui, esse casarão, gente, marca a história de Feira de Santana, né? Que foi aí, aí é o marco central, né? Da nossa cidade. Foi daí que começou o surgimento, né? Do povoado, que começou a população, né? O povoamento aí de nossa cidade, tá bom? Vocês conseguem ver alguma forma geométrica aí nessa foto? Tem ali umas crianças brincando na varanda. Vamos ver? Olha só. Também retângulos, né? Igual a sua casa aí, como a Pró falou. Será para vocês observarem? A gente está vendo aqui a janela e os janelões, né? Eram bem comuns essas janelas mais compridas. Hoje em dia as janelas são mais quadradas até, né? A gente não percebe tão retangular como era antigamente, certo? E aí o casarão também passou por uma reforma, né? Aqui antigamente também. Olha só um trecho, né? Lembra que a Pró falou com vocês que tem um site, né? Que se chama Memorial de Feira de Santana, em que traz essas fotos antigas, traz esses dados históricos, né? Então, lá eles colocam essa informação, ó. Que o casarão dos olhos d'água, ele foi construído no século XVIII, ó. Por Domingos Barbosa de Araúlio. E era considerada a primeira habitação de Feira de Santana. A primeira casa, né? De Feira de Santana. Que era a casa de Seu Domingos. Olha só. Aí já foi a casa depois de ser reformada, né? Olha como ela ficou bonita, né? Depois de se passar pela reforma. E ali, ó, os retangos, o manteve. Tá vendo que a Pró falou que os casarões antigos de Feira, né? De qualquer cidade, na verdade. Os casarões históricos, as construções históricas das cidades, elas não podem ser reformadas de qualquer jeito. Então, precisa informar qual é o tipo da reforma que vai fazer, né? Tem que manter todo o formato, né? A estrutura daquela casa. Então, ali, receber uma pintura nova, receber um telhado novo, né? As portas, né? Foram reformadas, né? Mas percebam que essa foto aí parece muito com essa daqui da antiga. Veja se não tá aparecendo. É a mesma casa, né? Só que aqui, com o passar do tempo, o telhado foi se deteriorando, foi quebrando, as paredes foram ficando velhas. E aí, passou por uma reforma, mas a casa continuou parecida. Não mudou o formato da casa. Não botou um andar, né? Não fez uma garagem, não. Ficou a mesma coisa, tá bom? Pra manter a história, preservar a história de nossa cidade, tá bom? Olha só como ela ficou bonita. E aí, tem escolas, né? Que levam os alunos pra conhecerem a casa, o local, né? Onde surgiu a nossa cidade, né? Então, é bem interessante. Quando aí as visitas aos museus puderem ser retomadas, certamente vai ter algum momento aí da sua vida escolar que você vai visitar esses casarôs, tá bom? A PRO preparou esse jogo pra nós fazermos juntos. Que tal? Vamos lá? Deixa eu preparar aqui e vou colocar o jogo. E pega seu caderno. Deixa o seu caderno do lado aí, hein? Deixa o caderno do lado, que é pra gente fazer já. Trabalhar já outra atividade, tá bom? Então, aqui, ó. Formas geométricas. Então, vamos passar aqui imagens, né? Objetos. E a gente vai dizer com qual formato ele se parece. Qual forma geométrica. Então, essa caixa de sapato. Ela se parece com um retângulo, com um quadrado, com um losango. Ó, que é esse aqui. Parece aqueles balões, né? A pipa. Um triângulo. Ou um círculo. Qual é? Qual formato que essa caixa de sapato tem? O retângulo. Olha só. Você acertou? Joia. E essa janela? Lembra que a prova falou da janela dos casarões? Né? Eram mais compridas. Essa aí, não. Essa mais curtinha, né? Mais achatadinha. Então, ela se parece com o quê? Com um quadrado, com um losango, com um triângulo ou com um círculo? Com um quadrado, né? Diferente das janelas dos casarões. E a pizza, gente? Ai, deu fome agora. A pizza. Parece com qual formato? Losango, triângulo ou círculo? O triângulo. Muito bom. Vamos ver o próximo objeto. A bola de futebol. Parece um losango ou parece um círculo? Não sei. Aqui, na foto, ele tem esse formato. Mas a bola, ao vivo, na sua mão, ela não vai ser um círculo. Ela vai ter outro nome. Ela vai ser uma esfera. Porque ela não vai ser plana. Aqui, na foto, ela está achatada. Então, ela parece um círculo, tá bom? Vai ter outras aulas que a prova vai fazer essa diferença com você. Do que é plano e do que é não plano. Beleza? Deixa eu marcar aqui o círculo. E agora o último. A pipa aparece com o quê? Olha o formato da pipa. Aparece com o losango. Losango. Muito bem. Encerramos. Terminamos o jogo com os três corações. O que é que a gente vai fazer agora? A prova vai abrir aqui uma tela em branco para explicar o que é que vocês vão fazer agora. Tá bom? Espera aí. O que é que a gente vai fazer? A prova vai compartilhar aqui para explicar a atividade. E depois a prova vai iniciar para vocês verem como é. Aí, espera aí que a prova compartilhou errado. Pronto. Agora vai certo. Então, o que é que vocês vão fazer? A atividade que a prova quer desafiar vocês agora. Observar os objetos da sua casa e anotar quais deles têm formas geométricas. E aí você vai anotar, vai desenhar o objeto, vai colocar o nome da forma geométrica que ele se parece e o desenho da forma geométrica. Deu para entender? A prova vai fazer aqui o modelo para vocês verem como é. A gente vai fazer juntos alguns objetos. Tá certo? Deixa eu parar e vou compartilhar a tela da atividade. A gente vai fazer. Prontinho. Tá abrindo aqui a tela. Pronto. Então, olha só. A PRO aqui tem a facilidade de pesquisar na internet. Mas vocês aí vão desenhar. Vão fazer. Ou pesquisar em jornal, em revista. Tá bom? Como vocês preferirem aí. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um copo. Como a gente tinha feito lá no slide. Um copo. Então, eu vou botar aqui, ó. Esse copo. Pronto. Esse copo, ele se parece com o quê? Né? Ele se parece, ó. Com um cilindro. Né? Que aí ele é ampliar mais tanto. Melhorou? Agora sim. Então, ele se parece com um cilindro, né? Então, a gente vai colocar aqui o nome, ó. Cilindro. Deixa eu colocar bastante. Cilindro. Aumentar a letra. Ah, certo. Pronto. Amei a tela. E aí você vai desenhar, né? A forma geométrica. Nesse caso aqui, ela não é plana. Ela é não plana. Ó como é o cilindro. Não parece com o copo? Quando a gente vai até desenhar o copo, né? A gente faz mais ou menos assim. Vou pegar outro objeto aqui agora. Esse formato aqui do dado, ó. Ele lembra o quê? Mesmo tendo as bordinhas arredondadas, né? Mas o dado. Qual é a forma geométrica que ele lembra? Ele lembra a forma geométrica de um quadrado, né? Nesse caso aqui. Só essa imagem que a gente está vendo. Essa aqui que a prova vai mostrar para vocês, ó. Quadrado. Certo? Agora, se eu colocar aqui essa outra imagem do dado, ó. Vou pegar outro dado aqui. Esse dado aqui, por exemplo. Se eu perguntar o formato todo do dado, ele não vai ser mais um quadrado. O quadrado vai ser só uma face do dado. Tá bom? Então, o dado todo, ele é um cubo. Certo? A gente vai ver nas aulas mais para frente. Deixa eu ver a outra imagem para a gente encerrar. Ah, vou estar aqui, ó. Uma porta. Deixa eu ver. Uma porta legal para a gente colocar aqui na atividade. Essa porta aqui, ó. Pronto. Olha a porta. Olha o formato que ela tem. O formato que ela tem é um retângulo. A gente vem, ó, e escreve o nome. E aí a gente vai fazer o formato aqui, desenhar, tá bom? Aí no seu caderno. A palma não desenhou, os outros não foi? Ó. E aí no seu caderno também você vai fazer assim, né? Porque a gente não... A porta sem régua, ó, diferente do quadrado. Olha o quadrado como é. Todos os quatro lados são iguais. Vou colocar aqui os dois juntos, ó. O retângulo. Vocês verem que eles não são iguais. Ó. E o quadrado. Perceberam? Esse aqui tem todos os lados, ó, iguais. Esse não. Esse lado aqui é igual a esse. Esse lado é igual a esse lado de cá. Esse aqui não. Todos os quatro, ó, são iguais. Deixa eu ver uma outra coisa para a gente desenhar. Uma pirâmide. Deixa eu ver aqui. Uma pirâmide. Pronto. Vou botar essa imagem aqui. Já está agora. Aqui. Vou botar essa daqui. Essa daqui, xadrezinha. Deixa eu botar em outra tela mais limpa. Pronto. Um lado aqui desse triângulo, ó. Só esse lado aqui, ó. Esse, esse e esse. Né? Ou então, esse lado aqui, ó. Ele parece com o quê? Com um triângulo. A gente vai escrever o nome triângulo, ó. Tri. O triângulo. E aí você desenha o triângulo. Já é? Ficou faltando algum? Ficou faltando o círculo, né? Vamos fazer o círculo, então. Vou pegar aqui o desenho. A imagem da lua, né? Se a gente observar a lua, ela é uma esfera. Mas aqui a imagem, ó. O formato que a gente vê aqui dela é um formato circular, né? Mas ela, se a gente for falar na forma não plana, ela é uma esfera. Mas eu vou botar aqui a imagem, ó. Olha. O fundo do copo também, ó. Vai ter que ir. Percebe que ela, ó. Se a gente achatar a lua, ela vai ter o formato circular. Então, ó. Circular. E agora eu vou fazer o círculo aqui, ó. Ok? Então, é isso. Façam aí no caderno de vocês. Observem aí os objetos da casa de vocês, tá bom? Aqui, por exemplo, ó. A Pro usa aqui no estúdio para gravar. Esqueci o nome. Esqueci o nome desse negócio aí. Que tem uma luzinha assim em volta, ó. Ele tem o... Ah, pronto. Vou botar aqui o nome dele. Para os meninos verem o que eu estou falando. Aqui, ó. O que as blogueiras usam para gravar vídeos. Esse aqui. Vou botar esse aqui da imagem. Está com a moça aqui, né? Às vezes. Pronto. Olha só. Isso aqui, ó. A Pro está... Tem um aqui, ó. Utilizando aqui no estúdio para gravar a aula para vocês. Então, o nome desse... Dessa... A figura, né? A Pro também usa. Exatamente. Então, o nome dele, a Pro... Que lembra, né? Esse formato que ele tem aqui é um círculo também. Ó. Um círculo. E o formato, ó. Certo? Um anel, por exemplo, também. Botar anel. Aqui. Esse... Não, botar esse daqui. Aí está aqui a Pro indecisa, né? Para botar a imagem. Vocês já perceberam, gente? Pronto. Olha só. Olha o formato dela. Está deitado, mas é um formato, ó. Circular também. Veja. Então, vão observando aí, na casa de vocês, quais são os objetos que têm. E vocês vão desenhando e colocando o nome da forma com que ele se parece. Tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui. Façam atividade. Vão aí em busca, né? Desses objetos, porque isso vai ajudar vocês, né? Lembrarem o nome, o que a gente discutiu na aula, né? Façam atividade que as prós passaram para vocês, para vocês irem lembrando do que foi ensinado aqui na aula. Tá bom? Então, a gente vai ficando aqui mais uma vez. E nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.